Quando a gente fala de música, os fãs não têm do que reclamar, ao menos aqui em Curitiba. Em 2023, a cidade se destacou no circuito de grandes turnês nacionais e também internacionais. E nesse ano não vai ser diferente. A agenda de shows é comemorada por donos de bares, restaurantes e hotéis. O anúncio do show de um ídolo mexe com o imaginário dos fãs. Só a gente vivendo um momento que dá pra falar que é único mesmo. Pra ver o cantor ou banda preferida de pertinho, vale tudo. Eles vêm de outras cidades, estados e até países. Enfrentam filas gigantes e todo o perrengue que for preciso pra viver o momento. Sereno, sol, dormir no chão. Vale tudo. Curitiba está na rota de grandes artistas e não é de hoje. Em 2022, a cidade foi palco de um show do Metallica. No ano passado, a agenda foi movimentada. Com Full Fighters. Red Hot Chili Peppers. E a banda britânica Coldplay, que se tornou febre em todo o país. Em 2024, o público também não tem do que reclamar. Curitiba recebeu Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden. E a cidade já se prepara para a vinda de outro fenômeno. Bruno Mars, que se apresenta em 31 de outubro e 1 de novembro. A realização de grandes shows movimenta a cidade e, claro, impacta em diversos segmentos da economia. Setores do comércio, serviços, bares e restaurantes. Todos saem ganhando com esse tipo de evento. O dono deste bar já experimentou o gostinho de três grandes shows no Couto Pereira. E está animado com a vinda de Bruno Mars. É bem legal, porque movimenta bastante, inclusive mexe bastante com a economia. Se for pegar uma média do que a gente faz em jogos, os shows chegam até a dobrar de faturamento. A rede hoteleira também colhe os frutos de todas essas atrações. E em geral, em dias de shows, o hotel costuma ficar lotado com o movimento 50% maior em relação aos demais períodos. Esses shows têm sido muito importantes para movimentar toda a cadeia turística. Não só a rede hoteleira, acho que toda a parte de alimentos e bebidas, restaurantes, motoristas de aplicativo. Todo mundo sai feliz com esse movimento. Muita gente de fora vem para conferir a apresentação do seu artista favorito.